E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Hoje o vídeo é um unboxing duplo de compra de cartazes de cinema originais. Eu vou primeiro mostrar a última compra que chegou e em seguida vocês ficam com o unboxing anterior no mesmo vídeo. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, por favor clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição que ajuda bastante. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo e isso ajuda o YouTube a aumentar o fluxo do canal e também vai entender que você gostou do conteúdo desse vídeo. E siga também o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Então vamos para a última encomenda que eu recebi. E está aqui nessa linda embalagem e eu fechei pelo Shopee. Veio bem embalado e agora vamos abrir juntos e acabar logo com esse mistério. Eu comprei inicialmente uns cartazes lá pelo Shopee e o vendedor tinha mais cartazes. Eu encomentei mais cartazes e aqui o nosso maravilhoso estilete aqui profissional acaba de abrir, mas já está consertado. Enfim, enquanto chegava aqueles cartazes, eu já estava encomendando outros. Aí eu pensei, eu vou mostrar para o pessoal num vídeo só, porque afinal não são muitos cartazes que vieram. Mas são de coração e são de filmes que eu curto bastante, que provavelmente eu vou ter na coleção se eu já não tiver. Vamos agora para o primeiro cartaz. Ai meu Deus, é sempre aquela coisa porque eu já sei qual é o filme, meu Deus do céu! E é de cinema mesmo, é uma homenagem inclusive ao ator Paulo Gustavo e olha só pessoal, novinho, novinho. O cartaz de Minha Mãe é uma peça parte 3. Olha só pessoal, novinho mesmo o cartaz de cinema desse filme aqui, que inclusive eu assisti no cinema. Ai Paris, outra distribuidora aí, pelo amor de Deus, lancem esse filme em mídia física para completar a coleção. Então eu já tenho o primeiro e o segundo em Blu-ray, falta esse terceiro aqui, né pessoal? Vamos lá dar um jeito de lançar esse filme em mídia física, é muito legal essa comédia. Também é uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo. Vamos para o próximo cartaz. Eu acho que esse aí já tem em mídia física, vai ser lançado bem em breve. Que é esse aqui pessoal, olha só que legal. Eu cresci vendo Tom e Jerry, né? E esse aqui seria o longa-metragem, no caso em 3D, no caso animação em CGI, que já foi lançado um. Que era, eles falavam pela primeira vez em desenho misturado com... Não, é só desenho mesmo. E esse aqui é 3D junto com action. Muito legal. Muito legal o cartaz, vou mostrar a parte de trás para vocês verem que realmente é o cartaz de cinema. Novinho, provavelmente foi exposto bem pouco. Mas muito legal isso aqui, a arte muito colorida. E muito legal ver o Tom e Jerry aqui. Eu ainda não assisti o filme, mas eu vou assistir com certeza nos cinemas. E fechando esse pequeno unboxing, primeiro pessoal, olha só que legal. Esse cartaz aqui para os fãs agora de Emma Stone e os fãs da Disney Cruella. Olha só que legal. É o cartaz de cinema oficial, né? É igual a arte americana. De Cruella, muito bonito. Preto, branco e vermelho. Três cores resolveram toda a arte aqui. E ficou muito bonito mesmo. Já vi esse filme, eu vou... Se sair em mídia física vai ser difícil, quer dizer, não, faz mais, né? Mas vá que aconteça algum milagre. Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês verem que realmente é o cartaz original de cinema. Muito legal mesmo. Vendo aqui, deixa eu só dar uma apreciada aqui. Muito, muito, nossa senhora. Nossa, tá em ótimo estado. Maio de 21 nos cinemas. Muito bonito. Muito legal. Muito legal. E agora, pessoal, vamos para o unboxing de cartazes anteriores. Vamos ver, faz tempo que aqui não tem canal... Aqui no canal não tem unboxing de cartazes de cinema, mas eles estão de volta. Eu vou comprando conforme vai dando, né? Pessoal, afinal, né? Eu não ganho rios de dinheiro e não dá para comprar todos os cartazes e coisas que eu tenho. Afinal, coleciono Blu-ray, DVD, VHS e também... Cartazes. Vamos, agora eu vou abrir aleatoriamente. Todos eles são de cinema. E eles estão em ótimo estado. Vieram muito bem embalados. Então, vamos lá. Está bem pesadinho até a caixa. Vou começar com o primeiro aqui. Vamos ver, porque eu não me lembro o que era. Vamos ver. Ah, olha só. Já começou a sessão loucura. Olha só, pessoal. Ainda vou botar esse filme na minha coleção. Mas é do cartaz do filme Bacurau. Olha só que legal essa arte. Obrigado, produção, que está me ajudando a esticar. Olha só que legal. Do cartaz do filme Bacurau. Eu vou comprar esse filme ainda em Blu-ray se eu encontrar. Bacurau, pessoal. Muito legal. Bem novinho mesmo. Muito legal esse cartaz. Essa arte parece que foi feito num... Eles imitam uma textura de papel aqui. Não sei se vai mostrar direito aqui, mas é bem legal essa arte daqui de Bacurau. Também assisti ao filme. E como eu falei, breve eu vou colocá-lo na minha coleção. Seguindo agora, vamos para o próximo. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Olha só essa arte. Ele está novo. Olha só. Ai, é muito legal. Nossa. Eu assisti esse filme no cinema, eu acho. É. Boneco do Mal 2. Olha só, pessoal. Que legal essa arte. Até chegando mais para longe. Para pegar todo o cartaz. Olha só que bonito. Que legal. Muito legal essa arte aqui. Parece bem simples, né? Mas, na verdade, as artes mais simples são as que eu curto mais. Inclusive, até estou mostrando ele aqui ao contrário. Deixa eu mostrar direitinho. Na posição certa. Boneco do Mal 2. Quem curte esse filme, coloque aqui embaixo nos comentários quem curtiu. Eu, particularmente, curti os dois filmes. E eu achei muito legal esse boneco. Dá para ver, no caso, assim, ao vivo. Não sei se vai pegar aqui na câmera. Parece que tem umas veiasinhas. Um rachadinho. Eu acho que é um rachadinho. Dá para ver todos os detalhes aqui. Muito legal. Bem novinho. O cartaz de cinema de O Boneco do Mal 2. Seguindo aqui, minha pequena compra de cartaz. Tá. Ok. Enfim. Tá. Eu vi no cinema, tá, pessoal? E a arte dele eu achei legal. Fazer o quê? Eu achei arte colorida. Eu gostei do azul, gostei das cores. Vai que cola 2, o começo. Inclusive, eu destaco aquela cena que fizeram em homenagem ao Lua de Cristal. Tá aqui nesse filme do Vai que Cola 2. Com a Samantha Smoot, o Marcos Magela, Cacau Protássio. Enfim, o pessoal que fez também o programa de televisão. Tá aqui no filme também. O grande Silvinho Guindani. Tá tudo aqui no Vai Que Cola. Muito legal essa cartaz. Vou mostrar o verso para vocês. É cartaz realmente de cinema. Não sei se vai ter em mídia física aí. Você dá... Deixa eu ver qual é o distribuidor. Acho que é a Paris Filmes. Que a Paris já não está mais lançando... É difícil lançar. Enfim, é. Não tem aqui. Globo Filmes Universal. Enfim. Vamos aguardar para ver se será lançado em mídia física. Eu tenho o primeiro. Seguindo. Ah, esse tem que mostrar os dois, né? Porque esse aqui é um filme nacional que tem... Ah, esse aqui. Olha só, pessoal. Não foi lançado até o lançamento desse vídeo. Até eu gravar esse vídeo. Não foi lançado no cinema ainda. Mas com a nossa... Ah... Com a nossa menina lá do BBB lá. Como é que era o nome dela mesmo? A produção era... Puxa, não é um branco. A Carla Dias, isso. Que fez o BBB. Que estava lá no BBB. E ela fez a menina que matou os pais. Olha só. Que legal esse conceito de... De ter dois filmes... Ah... Com as duas versões da história daquele caso. Da menina, da Suzana von Richthofen. Que matou os pais. E eles fizeram... Ah... Não foi lançado, pelo menos até agora. Aqui em Porto Alegre, pelo menos. Ainda não foi lançado nos cinemas isso. É a menina que matou os pais. E eles fizeram também... O menino que matou meus pais. Com a versão dela, no caso. E a versão dele era o cartaz anterior. Olha só que legal. O caso tem as suas duas versões. Dois filmes. E dois cartazes que combinam. Bem novinhos mesmo. Muito legal. Estou louco para assistir esse filme. Não sei se vai realmente para o cinema. Quem souber, coloque aqui embaixo nos comentários. Ou se vai ser lançado. Lançado. Ah, esse vai ser lançado só em mídia física. Tá. Ah, enfim. Eu não vou estar justificando. Também comprei esse cartaz aqui. Acho que esse foi de brinde, pessoal. Tá? É o filme da Maísa. Não sei se foi de brinde. Ele me mandou brinde. Mas não sei se foi esse. Ela disse. Ele disse. O cartaz filme da Maísa. Ah, é bem coloridinho. Vai. Enfim. Então. Tá aqui na minha coleção. Ah, eu assumo mesmo. Comprei. Ou ganhei de brinde. Enfim. Tá aqui na coleção. É bem colorido. Talvez eu tenha o filme. Acho que eu tenho o filme da... Que eu comprei nas americanas. Enfim. Aqui eu mostro tudo. Azar. Tá dando risada aqui. E o que vocês acharam dessa pequena compra de cartazes? Coloque aqui embaixo nos comentários. E eu também tô à procura de displays de cinema. Ou outro material gráfico. Quem tiver, pelo amor de Deus. Entre em contato comigo. E caso você não seja inscrito aqui no canal. Eu vou continuar enchendo o saco. Clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. Siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho. Dá uma olhada à sua direita. Que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo pessoal. Até lá.